4 horas e 12 minutos, horário de Brasília, sejam muito bem-vindos à nossa transmissão realizada simultaneamente entre a Rádio ADM e também o CFA Play. Nós estamos aqui na Autarquia, sede em Brasília, e vamos começar o nosso programa ADM Entrevista. Eu sou o Paulo Mello e apresento agora para vocês a nossa amiga jornalista Elisa Ventura. Elisa, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os nossos telespectadores do CFA Play, aos ouvintes da Rádio ADM e também aos nossos internautas pelo Instagram. A partir de agora, a gente vai conversar com o conselheiro federal pelo Pará, Mauro Leônidas. Ele é vice-diretor da CFP, a Câmara de Formação Profissional aqui do CFA, e também é coordenador do Comitê do Programa de Certificação Profissional em Administração do Sistema CFA-CRAs. Conselheiro, seja muito bem-vindo. Essa é a sua primeira vez como conselheiro federal, né? Queria aí as suas considerações iniciais e como é que está a expectativa para esse trabalho? Boa tarde a todos. Paulo, Elisa, é um prazer estar aqui. E realmente, como vocês falaram, é minha primeira vez como conselheiro, né? Eu não fui, talvez eu seja, dos 27 conselheiros, o único que tenha vindo direto para o conselheiro federal, sem ter passado ainda pelo sistema, pelo Conselho Regional lá do Pará. E quero aproveitar também a oportunidade, né? Para mandar um abraço a todos os administradores do Brasil, especialmente do lado do meu Pará, que estão aqui nos ouvindo e que estão nos assistindo também. Nesse sentido, desculpa, Paulo, nesse sentido a gente já tem um comentário, ó. Helder Melo, os administradores do Pará assistem à entrevista do conselheiro federal do Pará CFA. Um abraço, Helder. Legal. A primeira vez aqui no Conselho Federal, mas o senhor já tem uma bagagem enorme, uma vivência enorme no meio da administração, né? É, são mais de 30 anos trabalhando como administrador, isso é importante também. E a experiência que a gente tem muito, ela vem do mundo empresarial, né? Eu tive a oportunidade de ser diretor de várias instituições de ensino superior. Eu tenho uma empresa, tenho uma instituição de ensino também, que trabalha com educação à distância. E eu tenho uma atuação muito grande na Associação Comercial do Pará. Então, eu vivo muito esse mundo acadêmico e o mundo empresarial. Sempre a gente está fazendo essa interligação. Coisa boa, perfeito. Então, vamos começar, de fato, o nosso questionamento em relação à certificação profissional. 2019, começo de ano, é hora de dar um up no currículo. A dica seria o programa de certificação profissional do sistema CFS-RAS? Com toda certeza, né? Nós, todos que somos profissionais e aqui, especificamente aos profissionais de administração, nós precisamos sempre melhorar o nosso currículo, né? Porque o administrador, ele precisa ter essa multifuncionalidade. Mas, ao mesmo tempo que ele tem uma multifuncionalidade, ele precisa ter um conhecimento específico em uma determinada área. É aquela expertise. E a certificação profissional, ela vem trazer justamente isso, né? Essa expertise. É mostrar que o Paulo, que é a Elisa, ela tem uma especialização naquela área. Então, através dessa certificação, desse selo, vai garantir que esse é um profissional que está sendo certificado pelo Conselho Federal e por uma instituição de ensino, que ele pode atuar com qualidade naquela área. Ou seja, o mercado vai ter a garantia, através desse selo, que aquele profissional pode atuar com bastante tranquilidade e competência. E vamos fazer aí um panorama geral para quem está nos ouvindo e nunca ouviu falar em certificação? Conselheiro, o que seria esse programa de certificação em administração do sistema CFS-RAS? A gente tem uma parceria com a Fundação Getúlio Vargas, não é isso? Isso, exatamente. Então, na realidade, o que é que vai acontecer? Nós pegamos algumas áreas da administração para que você possa. Porque todos nós, hoje, praticamente, terminamos uma graduação e sabemos que a graduação não é suficiente. E aí você já faz uma pós-graduação. Quer dizer, você já tem um upgrade aí. Mas, na realidade, quando você vai fazer essa certificação, e aí justamente nessa parceria com a Fundação, com a FGV, ele vai te dar esse selo, né? Então, é um selo de garantia. Você já fez uma graduação, fez uma especialização, muitos já fizeram uma especialização. E agora você vai ter uma expertise em uma determinada área, se é de recrutamento e seleção, se é na área de administração financeira, se é na área de logística. Ou seja, nós selecionamos algumas áreas, áreas de produção, para que você possa, através de uma verificação, através de uma prova, então, isso que é importante. O site está lá, está disponível, o site do Conselho Federal. O edital está aberto, então, é fluxo contínuo. Então, é um período, quando a gente fala fluxo contínuo, é que todo o tempo esse profissional, ele pode fazer o cadastramento dele e vai fazer aquela verificação, uma avaliação. Não é simples. Então, há necessidade desse profissional, ele estudar, tem um conteúdo específico para isso, dentro daquela sua área. Não é uma prova qualquer, tanto é que a nossa parceria é justamente com a Fundação, desculpem, Getúlio Vargas, para que possa ter essa garantia desse selo. Quando você fala Conselho Federal barra Getúlio Vargas, então, isso é uma garantia de um selo de sucesso. Ou seja, é aferir a qualidade desses profissionais? Exatamente. Quer dizer, é dizendo o seguinte, estou entregando ao mercado um profissional de qualidade. E a gente, vale lembrar aqui quais são as áreas, né? A gente tem oito áreas que são certificadas pela certificação. Administração e seleção de pessoal, recursos humanos. Administração materiais, barra logística. Administração financeira, finanças. Administração mercadológica, que é marketing. e administração de vendas. Administração de produção. Essas foram as cinco primeiras. E aí, a metade do ano passado, o CFA, o sistema, decidiu incluir mais três áreas, que são organizações, sistemas e métodos, gestão de saúde e gestão pública. Isso porque notou-se uma demanda do mercado por esses profissionais. Na opinião do senhor, quais são os pontos-chave, a relevância dessas áreas para a administração? São as áreas principais da administração. Então, se você perceber hoje, e há algum tempo, quando nós falamos no curso de administração, não há mais uma habilitação. Então, você se forma no administrador. Você tem hoje a administração pública e a administração geral. Então, na realidade, esse selo vai justamente certificar isto. O que nós temos hoje dentro da administração são algumas linhas de formação. Então, são linhas de formação, não mais habilitações, como existiam há alguns anos atrás. Então, esse selo vai possibilitar. Então, você vê que selecionamos pontos que são importantes dentro da administração. Você tem, inclusive, hoje, a área de saúde. Então, você tem administradores trabalhando nessa área. Temos uma conselheira que tem uma atuação muito forte nessa área, que é a conselheira Gracita, do Mato Grosso. Então, ela tem uma atuação muito grande. Então, a gente percebe a significância dessa atividade para o administrador. Perfeito. O presidente do Conselho Federal de Administração, Mauro Creutz, concedeu uma entrevista ao portal administradores.com. Nessa entrevista, ele fala, abre aspas, que no diálogo estamos estabelecendo alguns acordos com as empresas para que, quando contratarem os profissionais de administração, busquem aqueles com a certificação profissional já denominado no requisito do recrutamento. E completa dizendo que isso tornará o padrão mais homogêneo e, certamente, será uma garantia efetiva de bons resultados. É isso que a certificação propõe. Bons resultados, qualidade de profissional, tudo isso já estampado na cara do profissional. E para você ver que não basta trocar de Mauro Creutz para Mauro Leônidas. Porque nós temos uma responsabilidade muito grande que o nosso presidente atual do Conselho Federal, o professor, doutor e administrador Mauro Creutz, ele foi justamente o coordenador dessa Câmara. Então, hoje, a gente fica muito honrado em tê-lo como presidente. E também, eu não posso deixar aqui de falar da diretora da Câmara de Formação Profissional, a professora e doutora e administradora Cláudia, que não pôde estar aqui conosco. Mas, realmente, é exatamente isso que o doutor Mauro nos coloca, que é um selo de qualidade. Então, a ideia, inclusive, é que nós possamos visitar todos os regionais, os conselhos regionais de administração, visitar as instituições de ensino, as entidades de classe, as entidades empresariais. Porque o que é que nós queremos? É justamente fazer esta parceria, para que conheçam. Porque não adianta eu ter também um selo de qualidade, e se não há uma divulgação. Se não há, justamente, mostrando para o mercado que esse profissional é de qualidade. Então, o nosso compromisso aqui no Conselho Federal é justamente isso, mostrar que os administradores têm qualidade, mas, para isso, nós precisamos divulgar. Esse já é um espaço que está divulgando para o Brasil todo isto, não é verdade? Então, a visita ao site. Mas é importante também que nós façamos o corpo a corpo. O corpo a corpo é justamente fundamental para que haja essa parceria com as instituições de ensino superior, para que nós possamos trabalhar com os egressos do curso de administração dessas instituições, que nós possamos trabalhar com as entidades de classe, porque, nas entidades de classe, nós temos diversos profissionais da área de administração atuando. Então, nada mais do que justo para que eu possa apresentar esses administradores com esse selo de qualidade, com essa certificação. Você está ouvindo aí Mauro Leônidas, vice-diretor da CFP, a Câmara de Formação Profissional do Conselho Federal de Administração, e ele também é coordenador do Comitê do Programa de Certificação Profissional em Administração do Sistema CFA-CRAs. Conselheiro, você está falando do site, vamos lembrar aqui, então, para os telespectadores e para os nossos ouvintes que o site é certificação.cfa.org.br. Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato também pelo e-mail certificacão.cfa.org.br ou pelo telefone 61-3218-1809. Repetindo, 32-18-1809. Elisa, inclusive, a gente tem participação, viu, vice-diretor? A gente chama os nossos ouvintes e também os nossos telespectadores, sejam profissionais de administração e estudantes, e eles participam sempre. É isso aí. E olha só, tem uma pergunta da Luciana. Ela diz, essa certificação é oferecida pelo CFA. Qual que é a importância dela para a minha carreira? Total, né? Porque, algum tempo atrás, se nós formos analisar, você, quando terminava o ensino médio, você tinha até um emprego garantido. Depois, o que é que acontece? Você fez uma graduação e essa graduação acaba não sendo suficiente. Por que não é suficiente? Porque nós vivemos nesse mundo globalizado, o mundo do conhecimento, não é? Já estamos falando nessa indústria 4.0. Então, na realidade, a aprendizagem, ela é contínua. E, para que nós possamos permanecer no mercado, ativos no mercado, eu sempre digo o seguinte, nós precisamos estar com o nosso prazo de validade em dia. Para que nós possamos estar com o nosso prazo de validade em dia, eu preciso cada vez mais me qualificar. Então, esse selo, ele vai fazer uma autoaprendizagem, porque você vai revisar aquele conteúdo trabalhado dentro da área específica que você escolheu, para que você possa receber essa sua certificação. Volto a dizer, você vai ser um expert na área que você escolheu, se é de recrutamento, se é na área de saúde, se é na área de logística, nas diversas áreas que estão sendo ofertadas. Então, isso vai apresentar, volto a dizer, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, Conselho Federal, em parceria com a Fundação, isso vai te possibilitar a se apresentar no mercado e dizer, eu estou com o meu prazo de validade em dia. Então, é mais ou menos assim. Não basta apresentar um currículo. Então, quando eu vou fazer alguma compra, eu vou ao supermercado, o que é que eu olho? Eu olho o preço, eu olho o peso daquele produto, eu olho a embalagem, a qualidade, mas eu não deixo de olhar o prazo de validade. Então, não adianta eu apresentar somente um diploma, porque eu posso ter me formado há 20, 30 anos atrás. Então, na realidade, eu preciso desta atualização. E este selo, ele vai ser justamente isso, esse prazo de validade que você está mostrando. Ou seja, eu sou atuante no mercado e tenho expertise na área, por exemplo, de recrutamento e seleção. Então, você pode contratar esse profissional, que é um profissional altamente qualificado. A gente sempre tem aqui essa pergunta, na última entrevista, Paulo, inclusive com o diretor da Câmara de Fiscalização e Registro. Carlos. Exato. Surgiu essa dúvida de um dos nossos ouvintes com relação a o Conselho Federal vai adotar uma prova de título, por exemplo, como a OAB adota? E aí, a gente falou da certificação. E é bom lembrar, você está falando de prazo de validade, é bom lembrar que a certificação tem um prazo de quatro anos e depois a pessoa para ser recertificada ela tem que passar novamente por uma prova. Você, como administrador e agora membro do sistema do Conselho Federal, você enxerga que esse é o melhor caminho para, como a gente pode dizer, para a atualização do profissional, para essa chancela de qualidade? E foi muito bom você lembrar com relação a esse prazo de quatro anos, porque nós estamos aqui em 2019. Quando nós chegarmos lá em 2022, o mundo é outro. Exatamente. Não é verdade? Então, nós estamos vendo as mudanças que estão acontecendo. Então, em termos de tecnologia, há dez anos atrás você não falava aqui no Brasil de startup, de fintechs. Não é verdade? Hoje em dia você fala. Então, você não tinha, por exemplo, os aplicativos que se tem hoje. Então, a cada momento há necessidade de você se atualizar. Então, essa certificação ela vem justamente para isso, para que você possa mostrar para o mercado, mostrar para o mundo empresarial que o Conselho Federal está preocupado com os administradores, justamente para que ele possa se atualizar e dando através desse selo. Perfeito. Vamos relembrar, então, o site certificacão.cfa.org.br. nele você pode conter algumas informações relacionadas às inscrições, a provas, perguntas frequentes, edital, contato, enfim, tudo está lá. Quem que pode se inscrever, como pode se inscrever, quais são as modalidades. Não é isso, Elisa? Vamos mudar de assunto? Exatamente. E antes de fechar esse assunto, só para lembrar que as inscrições permanecem abertas durante todo o ano unicamente por esse endereço que o Paulo acabou de lembrar. É, esse é o fluxo contínuo. Você pode se inscrever a todo momento que será um prazer para que nós possamos justamente qualificar o administrador, ou seja, colegas nossos que estão altamente qualificados para atuarem no mercado de trabalho. Mauro, vamos falar agora, então, de programa de capacitação e de formação de multiplicadores de conhecimento em micro e pequenas empresas, mais conhecido como as MPS. Está tendo as inscrições que, inclusive, se encerram amanhã. Isso. É importante também porque tudo tem uma ligação. Eu falei no início que eu venho do mundo empresarial, tenho uma atuação até significativa no mercado, nesse mundo empresarial. A gente tem uma relação muito grande, inclusive, antes de eu entrar no Conselho Federal de Administração, eu já atuava aqui em Brasília, no antigo Ministério da Indústria e Comércio, que eu coordeno um comitê que é justamente que ele trabalha com a capacitação empreendedora, então, eu coordeno, e tive a felicidade, agora, eu representava, quando eu estava no comitê das micro e pequenas empresas, a Federação das Juntas Comerciais. e agora, essa semana, eu já recebi um convite do secretário e agora eu vou representar também o Conselho Federal, justamente na Secretaria da Micro e Pequena Empresa. Então, eu sempre digo, e não é questão de se sentir menor ou maior, o Norte tem as suas dificuldades, e eu sempre digo, eu fico muito feliz quando um profissional que vem do Norte e consegue se destacar e consegue receber convites desse porte para que possa participar, então, são cinco coordenadores, eu recebi esse convite para continuar, eu atuei em 2017, 2018, agora, vou continuar de 2019 a 2020 e com muito orgulho agora representando o Conselho Federal de Administração. E quando eu entro no Conselho Federal de Administração e venho justamente para a Câmara de Formação Profissional, eu me deparo justamente com esse projeto que, o ano passado, eu tive contato justamente com a Administradora Sueli e com hoje, com o atual Administrador e Presidente do Conselho, o professor Mauro Cross, que justamente representava o Conselho Federal. Então, nós começamos a ter esse contato através justamente desse programa. Então, ele é fundamental, veja bem, nós falamos do selo ainda há pouco, e agora nós estamos falando justamente dessa, de uma qualificação também do administrador para que ele possa atuar especificamente nas micro e pequenas empresas. Ou seja, ele vai fazer um curso, vai se qualificar e ainda mais, e aí é a questão da atuação do Conselho Federal como responsabilidade social também, aí o Conselho Federal junto com os administradores, que a essência do Conselho justamente são os administradores que vão dispor de 30 horas para atuar em uma micro e pequena empresa somente prestando consultoria, sem nenhum custo para essa micro e pequena empresa. Então, isso que é importante destacar. Um segmento que cresceu bastante nos últimos tempos, conselheiro, com essa alta, agora deu uma queda, mas a gente ainda tem um desemprego muito alto. É, mas nós temos hoje no mercado cerca de 80, 75, 85% das empresas são micro e pequenas empresas que movem a economia desse país. Então, acho que esse projeto, eu já falava quando estava lá atuando no Ministério e agora aqui no Conselho Federal, é um projeto de relevância fundamental, porque ele vai fazer com que essas micro e pequenas empresas, porque se você for observar e tem os dados do próprio Sebrae, muitas empresas, elas quebram por falta de qualificação, por falta de conhecimento do empreendedor. E eu tenho certeza que esse casamento agora da Câmara de Formação Profissional com esse Comitê de Formação e Capacitação Empreendedora da Secretaria da Mico Pequena Empresa, isso vai ser um casamento perfeito para que a gente possa justamente qualificar ainda mais esses empreendedores. e vai fortalecer a atuação do administrador. Quer dizer, ele vai ter mais uma expertise também dentro de uma área profissional, porque ele vai atuar como consultor dentro das micro e pequenas empresas. E aí tem o mundo, como eu falei, 85% das empresas do nosso país são de pequeno porte. Perfeito. Lembrando que mais informações sobre o programa de capacitação de formação de multiplicadores de conhecimentos em micro e pequenas empresas lá no nosso site cfa.org.br. Lembrando que as inscrições para esse programa terminam amanhã. Então, correm, gente. É interessante, porque amanhã haverá um sorteio, tem 12 CRAs participando e amanhã nós teremos uma reunião aqui e haverá o sorteio de seis conselhos regionais e seis suplentes que ficarão aguardando se houver alguma desistência. Então, só para que vocês possam ter uma ideia, nesse quantitativo de seis CRAs, nós iremos capacitar cerca de 320 administradores, que são 55 administradores por conselhos regionais. Então, isso é um número significativo também. Exatamente. Seis regionais serão votados, nesse sorteio, aqueles que não foram sorteados ficarão para 2020. Temos abraços, né, Elisa? Temos, temos muita gente ligadinha. Os conselheiros Fábio Mendes Macedo diz aqui, estamos ligados o Fábio do Acre, a Ivanir de Goiás e a Norma de Mato Grosso. Coisa boa. Vice-diretor infelizmente, chegamos ao fim da nossa transmissão, agradecemos imensamente a sua disponibilidade, a sua participação e todo aquele conhecimento adquirido passado para os nossos ouvintes e também telespectadores. O senhor que correu muito para chegar aqui, acabou atrasando o voo, mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Eu agradeço também a participação, espero contribuir. Eu tenho uma missão, eu sempre digo, eu tenho uma missão muito grande. obviamente que, na posição que eu tenho hoje aqui como Conselheiro Federal, é justamente todos esses projetos nós vamos atuar no Brasil. Isso é uma atuação fundamental que nós teremos. Mas eu não quero esquecer lá do meu Estado do Pará, dos administradores que precisam desse fortalecimento, dessa parceria, de algumas ações específicas para o Estado do Pará. Então, a gente precisa fortalecer. eu quero deixar esse recado para os administradores do Brasil, que nós vamos nos empenhar para fazer o melhor, e para os administradores do Pará também levantar essa nossa autoestima que nós precisamos. Os administradores do Pará precisam disso e tenho certeza que vocês terão aqui um administrador que vai lutar muito. Como eu falei, eu trabalho nessa área como administrador, professor de administração, coordenador, diretor de instituições de ensino, hoje tenho atuo em uma instituição nossa também. Então, eu tenho uma missão muito grande, a minha responsabilidade é muito grande em função também de substituir o professor e administrador Mauro Croes. Então, eu sempre digo que é uma responsabilidade grande, mas se eu fui colocado aqui pelos meus colegas do Pará e Deus me colocou nesse momento, eu tenho certeza que ele vai me dar capacidade para que eu possa representar bem os administradores do Pará e do Brasil. Coisa boa, seja muito bem-vindo, inclusive a Irene fala também, muito bem-vindo no segmento no desenvolvimento aqui no sistema CFA-CRAs, Elisa. É isso aí, conselheiro, muito obrigada, a gente agradece, uma boa sorte, um bom trabalho para você, um ótimo desempenho aí nesse quadriênio que começa agora. E a gente fica por aqui hoje, lembrando que sexta-feira tem programa, hein Paulo? seis na sexta com todos os jornalistas do Conselho Federal de Administração, um bate-papo descontraído sobre os caminhos da profissão, tudo o que acontece no Brasil e no mundo e também esporte, né? Exatamente, então fique ligadinho e hoje os agradecimentos extensivos também à nossa equipe técnica. Quem está aqui na técnica da rádio, Paulo? Adriana Mesquita, Tiago, Mariana e lembrando que tudo é coordenado pela Renata Costa, além da gente, os jornalistas Paulo Melo e Elisa Ventura, uma realização do Conselho Federal de Administração e para lembrar que o ADM Entrevista volta amanhã, exatamente, com o diretor da Câmara de Desenvolvimento Institucional Diego da Costa. Ele que vai falar sobre os projetos para os próximos anos, as ações da CDI e também as novidades. É isso aí, nosso agradecimento então à nossa equipe técnica, Tiago Rocha, Mari Moraes, Adriana Mesquita e a Verônica que está aqui no Instagram. Um abraço para vocês e até a próxima. A você que ficou com a gente até aqui, o nosso muito obrigado, valeu pela audiência, o nosso carinho eterno a vocês e olha só, amanhã, às 1h30 da tarde, a ADM Entrevista volta com o diretor da Câmara de Desenvolvimento Institucional, Diego da Costa. Até se emocionou aí, né, Paulo? Porque é a sua câmera, né? E está fazendo um excelente trabalho, parabéns ao Diego. Olha, coisa boa. É isso, ficamos por aqui, o nosso abraço e até amanhã. Até lá. 2h30 da tarde, e até amanhã. E até amanhã,